Saiu mais uma pesquisa da FGV que fala o seguinte, day trade, 99,4% dos investidores têm prejuízo e desistem, diz o estudo. Hoje nós vamos falar sobre essa pesquisa, eu tenho mais de 13 anos fazendo day trade, quase todos os dias, vou te dar a minha opinião, vou te falar o que eu acho disso daqui e como que você faz para fugir desse percentual aqui, 99,4%, praticamente entende-se que todo mundo que faz day trade fracassa, será que é isso mesmo? Aqui embaixo fala o seguinte, a pesquisa da FGV aponta que de 98 mil entrevistados, apenas 554 fizeram operações por mais de 300 pregões. Cara, se você for pegar aí um ano, tem mais ou menos 300 pregões. Então aqui de cara a gente já vê que essa pesquisa não avalia uma classe de traders, ela avalia só o pessoal mais iniciante ali, que às vezes tentou fazer uma operação, às vezes o cara fez um day trade, não deu certo, não quis, desistiu e está alimentando aqui. Olha, 99,4%, aí bate aí na sua porta, bate na sua cara, você que está tentando fazer e você fica desestimulado, porque você vê uma pesquisa como essa. Ah, é que 99,4% não consegue, eu também não vou conseguir. É, mas você precisa dar um zoom nessa pesquisa e analisar exatamente que talvez o perfil desses 99% aqui não seja igual o seu, não seja uma pessoa que está estudando, que está se dedicando, que está tentando fazer diferente, que está tentando melhorar, que está tentando aprimorar, fazer day trade, não é esse passe de mágica que todo mundo acha que é um betzinho, um negócio, não. Precisa de estudo, precisa de dedicação. As pessoas que conseguem, a gente vai falar sobre isso hoje aqui também, o que elas fazem de diferente? Além de insistir, cara, 300 pregões, você vai me desculpar, eu tenho 13 anos de experiência aqui nesse mercado, 300 pregões não é nada, não é nada, tá? Durante isso você vai evoluindo, vai ganhando, vai aumentando e vai conseguindo fazer diferente. Eu dei uma resumida nessa pesquisa e entendi que o seguinte, que a maior parte das pessoas, como aqui fala, a grande maioria dos investidores que realizam day trade no mercado financeiro deixam de fazer esse tipo de operação que consiste em obter lucro a partir da compra e venda de ações, ações, futuros, mini contratos, uma série de outras coisas, lá fora, não é só ação não, dos preços ativos ao longo do dia, enquanto a minoria alcançam um lucro bruto, médio, diário, acima de 100 reais. Cara, olha isso daqui, olha só como é que as coisas são colocadas pela mídia, pelo jornal, né? Eles vão lá, entrevistam uma classe de pessoas que, obviamente, tá mostrando aqui, não conseguiram fazer, pegam uma manchete escandalosa, colocam lá 99 por 4, não conseguem, e diz que das pessoas que conseguiram, ou seja, pouco mais de 500 pessoas, elas conseguiram um lucro médio, diário, acima de 100 reais. Eu fiz um evento há duas, três semanas, no qual as minhas redes sociais não são muito grandes, tem pouco mais de 200 mil pessoas que seguem aqui. Eu tive de prints e testemunhas e provas, para contrabater essa pesquisa aqui, umas 70, 80 pessoas que me mandaram, ao longo de um único dia, um relatório ganhando mais de 500 reais, ou seja, ganhos médios de 500 reais dentro de um único dia. Então, aí você pega aqui, porra, pesquisa, FGV, foi lá, entrevistou 98 mil pessoas, e as outras tiveram, as que conseguiram tiveram lucros de 100 reais médios no dia. Será que o foco dessa pesquisa não está no lugar errado? Se eu for lá entrevistar um grupo de uma galera que realmente não conseguiu e é perdedora, cara, eu vou ter uma taxa muito alta naquilo ali. Mas e se eu for no grupo das pessoas que estão estudando, se dedicando, fazendo diferente? Aí você vai olhar e fala assim, ah, eu dei trade então, a taxa caiu de 99% para 50%, 40%, porque aqui tem uma galera que consegue fazer, que ganha dinheiro. Então, esse tipo de coisa aqui, quando você encontra ele, é isso daqui, cara, não acha que é uma coisa solta, que é tipo assim, que é uma coisa aleatória, randômica. Quando um tipo de manchete desse aqui vem ao ar, existe alguma coisa que está por trás. Existe algo por trás disso daqui para que faça com que essa notícia impacte uma coisa. Naturalmente, o que acontece? As pessoas batem numa coisa para vender outra. Essa é uma estratégia antiga, milenar de fazer as coisas. O que eu percebi nos últimos tempos, a galera do buy and hold, de incentivar a comprar ações para o longo prazo, que está literalmente ferrada porque a taxa de juros não caiu. Essa galera está desesperada porque a taxa de juros não caiu. Eles estavam esperando que ia cair e que os investidores iam começar a comprar as ações e que elas iam subir porque aí eles precisam produzir vídeo para o YouTube e lançar notícia falando que a carteira está rendendo 20%, 30%, 40%. Não está. As ações estão caindo, a bolsa está caindo. O que acontece? Começa a bater no day trade. Por quê? Ao bater no day trade, eles começam a ganhar espaço. Isso aí não acontece, não é a primeira vez que acontece. Sempre que sai uma notícia, começa a falar que o day trade dá prejuízo. Cara, por quê? Porque outra classe está interessada em ocultar os resultados deles que estão ruins. Na verdade, é muito difícil de você bater a Selic aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso. No longo prazo, na curva de 10 anos, é muito difícil. E aí, essa galera vem para outros setores para tentar ocultar um pouquinho o resultado deles que não está tão bom. Quando você fala assim, o resultado sugere que, desse total, apenas 554 fizeram operação em mais de 300 pregões. Todos os outros indivíduos, 94,43%, não persistiram na atividade, ou seja, apresentaram menos de 300 pregões. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, ou a maior parte das pessoas que vai assistir esse vídeo, já tem nas costas mais de 300 pregões, ou quase isso. Para você ver que essa notícia aqui, ela te impacta, mas ela não é para você. é uma notícia tendenciosa, é uma notícia que ela tem um propósito específico, incentivar um outro setor dentro do mercado financeiro. Ah, vamos bater no day trade, porque aí a gente coloca ações como a solução para tudo, a gente coloca fundos como a solução para tudo. E aí, você fica com medo de fazer uma coisa e é incentivado a fazer outra. Por quê? Sempre tem um conflito de interesse por trás. Você quer ver? Se a taxa de juros começa a cair, essa galera começa a gritar e falar um monte de coisa, é exatamente isso. enquanto no day trade, cara, não é, o day trade não é um betzinho, um negócio que você usa para fazer uma apostinha, um negócio desse. A maior parte dessas pessoas realmente talvez vieram com esse intuito. Mas entre isso, existe um filtro natural para tudo que você vai fazer na vida, que as pessoas que vão ficando, elas vão aprendendo, elas vão se interessando, elas vão estudando, evoluindo. Ninguém nasceu sabendo fazer day trade. É natural com que a maior parte das pessoas não consigam fazer. A barreira de entrada é baixa. Você pega lá, com 100, 150 reais, o cara consegue entrar para fazer o seu primeiro day trade. Porra, mas o cara depositou 100 reais, ele nunca operou nada, nunca viu nada. Cara, se você usar uma pessoa como essa para justificar uma pesquisa desse 99,4% perde dinheiro no day trade, cara, 99,4% das pessoas desistem de tudo que elas vão fazer na vida. E aí, por isso, tudo que você vai fazer na vida é uma atividade ruim? Ser médico, engenheiro, advogado? Não. mas é o que? Você precisa pegar e ancorar as outras coisas nas pessoas que persistiram, nas pessoas que estão continuando, nas pessoas que estão ganhando. Ali sim, você consegue filtrar. Eu estou gravando esse vídeo para que você entenda basicamente como as coisas são feitas e como essas notícias podem te manipular, te desestimular e te deixar perdido. Eu te falo isso porque há muito tempo atrás eu ficava também quando chegava essas coisas aqui e falava nossa, mas será que eu estou perdendo meu tempo? Será que isso daqui não tem futuro? Será que eu deveria estar canalizando minha energia para um outro lugar? Enquanto isso, cara, essas pessoas estão fazendo isso daqui para te deixar atordoado, perdido e no final vão chegar ó, o day trade não é bom para você não, mas está aqui meu fundo, está aqui minha ação, está aqui, não sei o que, sendo que na verdade a única coisa que vai te entregar resultado é quando você acredita, por exemplo, que o day trade que é aquilo, que é aquilo outro, vai lá e faz, e faz acontecer, igual você viu, a maior parte das pessoas, 99.43% que eles falam, não passaram de 300 pregões, quem que vai vencer na vida se o cara não teve a resiliência de fazer o negócio por mais de um ano? Pô, não fez o negócio nem um ano, né? E se você for dar um zoom de novo, você vai ver que desses 99.43%, eu arrisco a dizer aqui de boca, assim, achismo, né? Não tem fundamento nenhum isso, mas 97 não fizeram mais que 15 pregões na vida, você duvida? E aí pega essa pesquisa aqui e joga ela, vomita na sua cara, não acredita nisso, não cai nessas coisas, você só vai conseguir vencer, batalhar e prosperar se você, antes de mais ninguém, acreditar naquilo que você faz, antes de mais de tudo, você vai falar assim, porque não tem nada que seja impossível na vida, mas as pessoas vão te estimular de tudo que você tentar fazer, se você sair do day trade e for fazer isso, fazer aquilo, aquilo, outro, vai chegar alguém, não, isso aí não funciona, sempre, é sempre a mesma coisa, só vai prosperar e vencer quando você acreditar e fizer acontecer, é fácil? Não é, mas é possível, fechou? Valeu demais, te vejo amanhã para mais um vídeo, fui!